O Banco Central Europeu, ou BCE, representa e exerce a soberania monetária europeia, coordena o Eurossistema, que inclui os bancos nacionais dos 19 países que adotaram moeda única e que é a base de todo o sistema de bancos centrais dos 28 países que são membros da União Europeia. Foi criada 1 de junho de 1998 e tornou-se operacional no momento em que foi criado o euro, a 1 de janeiro de 1999. A sua sede é em Frankfurt. Os seus deveres relativos à zona euro são garantir a estabilidade dos preços, monitorizar e promover a estabilidade do sistema financeiro e supervisionar a solidez dos principais bancos comerciais que operam no seu território. Mas o que é que isto quer dizer na prática? Supervisionar a solidez de cerca de 120 bancos comerciais, o maior grupo em termos financeiros e também o mais disperso, significa prevenir os riscos de falência e instabilidade que teriam sérias consequências para toda a economia e para fundos de poupança e negócios europeus. A necessidade desta supervisão tornou-se óbvia com a crise de 2007 a 2011 e foi confiada ao BCE em 2014. A supervisão de pequenas instituições de crédito mantém-se sob a alçada dos bancos centrais nacionais. Monitorizar e promover a estabilidade do sistema financeiro enquanto um todo significa analisar os riscos sistémicos e atuar para os prevenir. Noutras palavras, garantir que as pessoas que vivem na zona euro podem aceder às suas contas bancárias sem problemas, que os consumidores e empresas podem confiar em sistemas de pagamento seguros e funcionais e que os investidores podem confiar na segurança do mercado a meter. O Banco Central Europeu promove boas práticas e desencoraja a tomada de riscos excessivos dentro do sistema. Por exemplo, requer que os bancos coloquem de parte um valor mínimo em reservas de modo a conseguirem lidar com situações imprevisíveis. Mas, o primeiro e mais importante dever imposto pelos tratados e estatutos do BCE é monitorizar e assegurar a estabilidade de preços na zona euro, isto é, o poder de compra do dinheiro nos nossos bolsos. Este objetivo é posto em prática ao manter a taxa de inflação subjacente um pouco abaixo dos 2% ao ano. A ideia é que, muito abaixo desse valor, teremos estagnação da economia, enquanto que, muito acima, teremos desigualdades sociais perigosas e insustentáveis em detrimento de salários fixos. De facto, nos primeiros 20 anos de euro, a inflação média foi cerca de 1,7% por ano, significativamente abaixo dos valores normais nos diferentes países europeus durante as épocas precedentes. Enquanto que, a riqueza per capita aumentou cerca de 52% e foram criados 20 milhões de postos de emprego. As medidas implementadas para atingir o objetivo da estabilidade de preços constituem a política monetária do BCE. Ele age perante a quantidade e o custo do dinheiro em circulação na economia, através de transações com taxas de juros específicas entre os vários bancos comerciais e, em períodos particularmente críticos, através de um programa de aquisições diretas, títulos públicos e privados. A implementação da política monetária e a administração do BCE são responsabilidade da Comissão Executiva, composta por seis membros que incluem o Presidente e o Vice-Presidente. O seu mandato dura oito anos e não é renovável. Estes são nomeados pelos chefes de Estado e de Governo da Zona Euro, através de uma votação decidida por maioria qualificada e as candidaturas precisam de ser escrutinadas pelo Eurogrupo, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho do Banco Central Europeu. O Conselho do Banco Central Europeu é o principal órgão decisório do BCE. Reúne duas vezes por mês e a cada seis semanas toma decisões sobre a política monetária. É composto pelos seis membros da Comissão Executiva, que têm direito a voto individual, e os 19 governadores dos bancos centrais nacionais, que têm direito a 15 votos através de um sistema de rotação mensal. As decisões são tomadas por maioria, algo que é significante, uma vez que implica que, mesmo em caso de desacordo, a habilidade de agir ao nível europeu é sempre garantida. O Conselho do Banco Central Europeu. Nomeia o Presidente do Conselho de Fiscalização, que leva a cabo os deveres de supervisão atribuídos ao BCE desde 2014. Esta nomeiação precisa de um voto de aprovação do Parlamento Europeu e confirmação subsequente do Conselho da União Europeia. Entre os membros deste Conselho estão as autoridades nacionais de fiscalização de cada Estado-membro da Zona Euro. Enquanto o euro não for a moeda de toda a União Europeia, continuará a existir o Conselho Geral, composto pelos 28 governadores dos bancos centrais nacionais dos países da UE, juntamente com o Presidente e o Vice-Presidente do BCE. Este lida, por exemplo, com a coleção de informação estatística, com a realização do relatório anual do BCE, com os procedimentos de harmonização contabilística entre os bancos centrais e com a preparação de adesão de novos Estados-membros à moeda única. O Conselho Geral adota decisões através de uma maioria simples. A estabilidade dos preços e do sistema financeiro são bens públicos que o BCE apenas consegue garantir a longo prazo se agir de forma independente perante os interesses especiais dos partidos políticos individuais ou outras organizações públicas e privadas. Deste modo, os tratados reconhecem a sua independência institucional e operacional e a sua autonomia organizacional e financeira. Ao mesmo tempo, contudo, deve prestar contas da sua atuação aos cidadãos através de audiências trimestrais no Parlamento Europeu, interrogatórios por parte dos membros do Parlamento Europeu e de um relatório anual dirigido às outras instituições europeias e discutido em sessão plenária no Parlamento, bem como através de conferências, programas de comunicação intensivos e documentação publicada no seu site. Legenda Adriana Zanotto